Olá tudo bem seja bem-vindo ao canal hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida e desejamos uma ótima audição sempre fui fascinado pela lei do esforço contrário às vezes eu a chamo de lei do avesso quando tentamos permanecer na superfície afundamos mas quando tentamos afundar boiamos na água quando seguramos a respiração perdemos o ar o que imediatamente faz pensar em um dito antigo e muito negligenciado pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la este livro é uma exploração dessa lei aplicada à busca da humanidade por segurança psicológica e aos esforços para encontrar certezas espirituais e intelectuais na religião e na filosofia foi escrito com a convicção de que nenhum tema poderia ser mais apropriado em um momento em que a vida humana parece tão estranhamente insegura e incerta afirma que tal insegurança é o resultado de tentar ficar seguro e que por outro lado a salvação ea sanidade consistem no reconhecimento mais extremo de que não temos como salvar a nós mesmos começa a aparecer alguma coisa saída de alícia através do espelho para o qual este livro é uma espécie de equivalente filosófico pois o leitor vai se ver com frequência em um mundo de cabeça para baixo no qual a ordem normal das coisas parece completamente invertida e o bom senso do avesso quem não alguns dos meus livros anteriores vai encontrar coisas que parecem encontrar dizer completamente o que eu disse antes no entanto isso só é verdade em pontos de menor importância pois descobri que a essência eo ponto crucial do que eu estava tentando dizer naqueles livros quase não eram entendidos a estrutura eo contexto do pensamento muitas vezes escondiam o significado minha intenção é abordar o mesmo significado partindo de premissas completamente diferentes e em termos que não confundam um pensamento com a pleia de associações irrelevantes que o tempo e a tradição perduraram nele naqueles livros eu estava concentrado em reivindicar alguns princípios da religião filosofia e metafísica através de uma reinterpretação dos mesmos só que foi como colocar pernas numa cobra desnecessário e confuso porque só verdades duvidosas precisam de defesa esse livro contudo é feito no espírito do sábio chinês Lao Tzu um mestre da lei do esforço contrário que declarou que quem se justifica não convence que para conhecer a verdade é preciso se livrar do conhecimento e que nada é mais poderoso e criativo que o vazio que a humanidade evita aqui portanto minha meta é mostrar do avesso que as realidades essenciais da religião e da metafísica são justificadas ao serem dispensadas e são manifestadas ao serem destruídas é uma obrigação agradável reconhecer que a preparação desse livro foi possível por causa da generosidade da fundação estabelecida pelo falecido Franklin J Machete de Nova York um homem que dedicou grande parte da vida aos problemas da ciência e da metafísica um daqueles raros empresários que não foram totalmente absorvidos pelo ciclo vicioso de ganhar dinheiro para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro o Machete Foundation portanto se dedica aos estudos metafísicos e é necessário dizer para mim um sinal de discernimento e imaginação da parte dele ter demonstrado interesse em uma abordagem tão contrária ao conhecimento metafísico Alan Watts São Francisco maio de 1951 e aí e aí e aí e aí e aí